CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES GERAIS SEÇÃO I DA COMPOSIÇÃO DOS QUADROS DE CARGOS Artigo 3º. O Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações abrange os cargos públicos, que integram a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Linhares, e dos entes da administração indireta, conforme disposto no parágrafo único do artigo 1º desta lei. § 1º. Os quadros de cargos, com as respectivas denominações, quantitativos, jornadas de trabalho, tabelas de vencimento e requisitos de ingresso, são os constantes dos anexos 1º, 2º e 3º. § 2º. A formação em nível técnico e superior, bem como a exigência de registro profissional, observará o disposto nos anexos 1º, 2º e 3º, especificadas em edital de concurso, conforme as atribuições do cargo, a regulamentação profissional, e a oferta de cursos regulamentados e reconhecidos pelo Ministério da Educação. § 3º. O concurso público para provimento dos cargos abrangidos por esta, visa suprir as necessidades da administração direta do Poder Executivo do Município de Linhares, e dos entes da administração indireta, conforme disposto no parágrafo único do artigo 1º desta lei, podendo exigir conhecimento ou habilitação específica, registro profissional quando aplicável, além dos requisitos mínimos definidos nos anexos 1º, 2º e 3º. § 4º. Para os fins dos parágrafos anteriores, poderão ser destinadas vagas por conhecimento, habilitação ou título específico. § 5º. A aprovação em vaga na forma dos parágrafos anteriores, não gera direito do servidor de permanecer no órgão, lotação ou função específica. § 6º. Do ingresso e das atribuições. Artigo 4º. Os cargos previstos nos quadros de cargos desta lei complementar, são providos exclusivamente por concurso público de provas, ou de provas e títulos, e seu ingresso, se dá sempre no nível e grau iniciais do cargo. Artigo 5º. As atribuições dos cargos, são as constantes dos anexos 4º, v e vi desta lei complementar, que correspondem à descrição sumária do conjunto de tarefas e responsabilidades cometidas ao servidor público em razão do cargo em que esteja investido. § 1º. O Poder Executivo regulamentará as atribuições completas dos cargos em decreto, quando necessário. § 2º. As atribuições dos cargos extintos na vacância serão regulamentadas decreto. Seção 3ª. Da remuneração. Artigo 6º. O servidor será remunerado de acordo com tabela de vencimentos constantes dos anexos 12, 13, 14, conforme o seu padrão e jornada de trabalho. § 1º. Nenhum dos servidores públicos da Administração Direta do Poder Executivo, das autarquias e das fundações do Município de Linhares, poderá receber salário base inferior ao mínimo nacional. § 2º. As tabelas de vencimentos previstas no caput deste artigo, serão atualizadas na forma do parágrafo anterior. Artigo 7º. A maior remuneração, a qualquer título, atribuída aos servidores, obedecerá estritamente ao disposto no artigo 37, 11, da Constituição Federal, sendo imediatamente reduzidos aquele limite quaisquer valores percebidos em desacordo com esta lei complementar, não se admitindo, neste caso, a invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.